E aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver, e o vídeo de hoje é dedicado pra você que nunca jogou Big Time, ou então pra você que tá aí começando agora e tá cheio das dúvidas e perdidão. Se liga cara, porque eu separei as principais dúvidas da galera com relação ao Big Time, e eu vou responder e mostrar como funciona esse jogo pra quem pretende jogar ele exclusivamente apenas no modo Free to Play. Lembrando caras que Big Time é um MMORPG Free to Play, porém permite que você invista de diversas formas e consiga reaver o seu dinheiro através de drop de NFTs, tokens, venda e aluguel de inúmeras coisas e por aí vai. E pra mim, esse aqui é o único MMORPG Play to Earn que eu tenho vontade de jogar, e olha cara que eu já joguei vários. Uma das coisas que mais me agrada no Big Time é o seu grande foco no sistema de masmorras, e aqui é chamado de portais. Tirando que o combate também é bem rápido e divertido, com aí o seu sistema de combos por tempo de reação, que convenhamos né caras, não é algo muito comum de você ver em outros MMOs. Então, se você ficou interessado, vem comigo e vamos conhecer melhor esse cara aqui. E nós começamos com uma das principais perguntas que a galera faz sobre o Big Time. Eu preciso gastar grana pra poder lucrar e fazer dinheiro nesse jogo? Então, Big Time é um MMORPG Play to Earn, ou seja, você joga e consegue fazer dinheiro e monetizar o tempo que você gasta no jogo. Existem basicamente duas formas pra você ir jogar o Big Time. Uma é jogando completamente free to play, sem gastar um centavo sequer. E a outra forma é investindo e tendo retorno posteriormente. Então, ó, primeiro, antes de mais nada, pra você que vai baixar o jogo, testar e pretende jogar totalmente free to play, o Big Time realmente dá dinheiro ou é fake? E se dá dinheiro, como é que você faz pra conseguir monetizar nesse jogo? Então, ó, sim, mesmo jogando completamente free to play, você pode fazer bastante grana no Big Time. A forma que você vai fazer isso é através do drop de itens raros e lendários. Qualquer monstro, cara, literalmente, qualquer monstro de qualquer dungeon pode dropar NFTs. Os NFTs aqui no Big Time são itens cosméticos, puramente visuais. Eles não impactam na sua gameplay. Esses NFTs são vendidos pra outros jogadores através do Marketplace do Big Time lá no site da Open Loot. E, sim, é totalmente possível você jogar o Big Time e dropar numa dungeon sem requerimento algum um NFT raro. Inclusive, cara, qualquer pessoa pode dropar. Não requer que você gaste nada, apenas, né, tenha sorte. Porque é, obviamente, um item bem difícil de você dropar. Porém, não é impossível. Dependendo aí do item, você pode conseguir vender ele por, sei lá, 1 dólar, 10 ou até 500 dólares. E pra conferir os itens NFTs que você dropou, Bom, você vai saber na hora que você dropar, né, cara? Mas, caso você queira verificar aí, ó, basta abrir o inventário usando a tecla I. Daí, lá em cima, você vai em Collections e depois clica em Full Collection. Aqui vão estar todos os NFTs que você tem. Além disso, você também consegue dinheiro em Big Time vendendo materiais. E mesmo sendo Free to Play, também é super possível lucrar dessa forma. Tá, e como é que faz pra jogar o Big Time? Bom, ó, como eu falei antes, caras, esse daqui é um M.O.R.P.G. Free to Play. Porém, apesar disso, né, você precisa de uma chave de acesso pra poder jogar. E isso não significa que esse jogo seja pago. Que, tipo, você tenha que comprar alguma coisa, ou pagar mensalidade, ou qualquer coisa do tipo. Basta, simplesmente, você ter uma chave de acesso. Essas chaves de acesso são distribuídas entre vários criadores de conteúdo e vão repassar pra comunidade. E sim, caras, eu também tenho várias chaves de acesso pra vocês poderem pegar. É só descer até a descrição aqui do vídeo, que eu deixei o link pra esse site aí, ó. Aqui, você vai poder pegar uma chave de acesso e clicar nesse link logo ao lado. Fazendo isso, você é redirecionado pro site oficial do jogo. Onde você vai poder resgatar a chave, criar sua conta e baixar o jogo. Mas, ó, deixa pra fazer isso depois que assistir o vídeo. Porque eu ainda tenho muita coisa pra te falar sobre o Big Time. Tá, e o que eu tenho que fazer? Pra onde que eu tenho que ir? É, então, ó, quando você estiver começando a jogar Big Time, primeiro você vai passar por uma missão tutorial básica. Justamente, né, pra você ir conhecendo os comandos, o sistema de dungeons e tudo mais. Agora, algo que confunde muita gente, eu, inclusive, fiquei muito perdido no começo, é sobre as missões principais do Big Time. Como que você sabe qual que é a missão principal e pra onde você tem que ir? Bom, na verdade é bem simples, caras. No topo da tela, você vai encontrar essa bússola. Pra daí encontrar a missão principal, basta você seguir pra onde tá o indicador amarelo. Às vezes, você vai ter mais desses ícones amarelos. Mas aí é só ir fazendo essas missões que você vai progredindo na campanha do jogo. Durante a gameplay, você também vai ter uns indicadores azuis. Esses aí são os indicadores pras missões opcionais. E daí quando a quest pedir que você mate algum chefão, algum bicho específico, você também vai poder encontrar onde ele tá se guiando por uma setinha vermelha. É bem simples e bem tranquilo, cara, não tem como se perder. E quais são as classes disponíveis nesse jogo? Bom, o Big Time tem atualmente quatro principais classes, sendo elas Time Warrior, Cronomancer, Shadow Blade e Quantum Fixer. Resumindo a ópera pra você, se você quer ser linha de frente e ir pra porradaria frenética, então, cara, vai de Time Warrior. Agora, se você gosta de magias e quer explodir as coisas, castando lá de trás, o teu negócio vai ser de Cronomancer. Já o Shadow Blade é a classe pra quem curte ser um ninja, o assassino, o ladino da equipe. Essa é uma classe bastante ágil e letal. E por fim, o Quantum Fixer é literalmente a classe de suporte, o Healer do Big Time. Ok, agora que você conheceu as quatro classes, eu preciso te explicar como funcionam os Pocket Watches. E vamos lá, aqui no Big Time você pode jogar com todas essas classes, igual acontece, por exemplo, lá no Final Fantasy XIV. Só que no Big Time, as classes são atreladas aos Pocket Watches. Se você começar como um Time Warrior, você não pode simplesmente mudar pra um Cronomancer, a não ser que você tenha dropado o Pocket Watch do Cronomancer. Assim como se você começou de Crono, você não pode mudar pra outra classe. Primeiro, você precisa dropar o Pocket Watch de outra classe, e daí sim equipar esse Pocket Watch pra poder mudar a classe. Fora isso, cada Pocket Watch tem um nível de raridade, tier e atributos que são completamente randômicos. Ou seja, cara, você pode começar jogando de Shadow Blade e mais pra frente dropar um Pocket Watch de Shadow Blade, só que mais raro, com mais atributos. E claro né, quanto mais raro e maior for aí o tier do Pocket Watch, melhor ele vai ser. Entretanto, você precisa ficar de olho nos atributos. Porque, convenhamos né, de nada adianta Intellect e Wisdom pra um Shadow Blade. Às vezes um Pocket Watch menos raro e de um tier mais baixo, pode ser bem melhor justamente por conta dos atributos. Além disso, cada Pocket Watch salva aí os equipamentos e distribuição de atributos e skills. Então, se você dropar um Pocket Watch melhor, vai ter que desequipar o seu gear e redistribuir os seus pontos e skills pro próximo Pocket Watch. É como se ele criasse um preset de talentos, tá ligado? E bom, já que nós estamos aí falando de itens e equipamentos, uma coisa que você vai perceber no Big Time, é que você tem que prestar atenção nos requerimentos pra você equipar cada item. Cara, dá uma olhada aí ó, os itens tem os status né e tudo mais, mas olha ali embaixo nos requerimentos, eu preciso de determinados atributos pra poder equipar esse item aqui ó. E isso caras, funciona pra todos os equipamentos no Big Time. E se liga, assim que você dropa um item, a raridade, o tier, o nível e os atributos deles são totalmente aleatórios, assim como também os requerimentos. E isso significa que, você pode dropar um equipamento que te dê um monte de status bom pra sua classe, mas que requer um monte de status totalmente inútil. E adivinha cara, pode vender esse item aqui, porque não vale a pena você estocar um status que não vai te ajudar em absolutamente nada, só pra equipar um item. Fica ligado nessas coisas, porque fazem muito a diferença no desempenho do seu personagem aqui no Big Time. Certo, e como é que faz pra desbloquear mais skills da classe? Essa é uma dúvida que eu tive no começo e olha só cara, no Big Time você tem tanto as habilidades próprias da sua classe, como também algumas habilidades que você só vai conseguir quando pegar as engrenagens. As engrenagens podem te dar várias skills diferentes, no caso você pode farmar elas até dropar. São como se fossem itens, como equipamentos mesmo. Depois que você pegar as engrenagens que você quiser, daí é só adicionar ao lado da sua pocket watch. Ela fica daí atrelada ao seu relógio e vai fazer parte da tua build. No meu caso aqui ó, eu tenho uma engrenagem nível 15 que me dá a skill Super Trust. Porém, pra poder usar ela, eu primeiro preciso upar o nível da minha pocket watch pra 15. E sim cara, você aqui no Big Time tem dois tipos de níveis. O nível base do teu personagem e o nível do pocket watch. Em outras palavras, você vai ter que upar o seu pocket watch quando você dropar um mais da hora. Fora isso cara, no Big Time você também tem as árvores de talentos e skills pra cada classe. Abrindo o seu inventário, clica ali em cima em skills. E aqui nessa tela você tem as várias habilidades da sua classe. Algumas vão requerer que você aprenda outra habilidade anterior pra poder usar. Então é no estilo desbloqueia e daí você vai upando. Certo, e aonde eu vendo e decrypto os itens? Então, quando você for fazendo as masmorras, você inevitavelmente vai se encher de itens e equipamentos. E eu tô quase dando risada cara, porque eu não sabia que dava pra vender os itens. E fui jogando fora um monte de coisa. Eu sou um animal né cara, mas ó, se liga. Pra você vender os itens que você tá sobrando em nossa mochila, Basta encontrar um NPC pra comprar eles né. Por exemplo, em Watertown, que é essa cidadezinha aqui ó. É só você falar com esse NPC, esse robozinho aqui. Ele vai te vender alguns itens básicos pra você equipar, mas também compra itens de você. E daí pra você saber quanto de gold você vai conseguir por cada item, É só prestar atenção no número amarelo, dourado, que fica logo acima do item. Fora isso, nas masmorras você vai acabar dropando vários itens encriptados, como esse daqui. Pra você poder usar o item, ou ao menos saber pra que ele serve, você vai precisar decryptá-lo. Pra fazer isso, basta encontrar um NPC Decryptor. Aqui em Watertown, você pode falar com esse robô aqui ó, esse carinha laranja. Ele faz esse serviço pra você, mas se liga que ele vai cobrar uma quantia de gold, Dependendo do item que você quer decryptar, beleza? Boa galera, é isso aí. Eu acho que eu cobri as principais dúvidas do pessoal que tá no começo do Big Time. Ou então da galera que nem começou a jogar ainda, mas pensa em jogar. No próximo vídeo, eu vou mostrar as principais formas de você lucrar nesse jogo. Só que, dessa vez, investindo um pouquinho. Usando aí as ampulhetas e te mostrando as workshops. Então, se já te interessou, cara, se inscreva e ativa o sininho aqui do canal, Pra ser notificado quando eu lançar esse vídeo. Aqui eu só gravo conteúdo sobre NMORPGs. Então, se você curte, cara, você tá em casa. Enfim, antes que você vá embora, quer conhecer 6 NMORPGs parecidos com o Tibia, E que você pode começar a jogar agora? Cara, então, ó, dá uma olhada aí no vídeo da esquerda. E se, por acaso, você quer ver as minhas primeiras impressões do Big Time, Bom, então, ó, é só assistir o vídeo da direita. Enfim, a gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death. Desejo a todos vocês.